Quangzhou é uma das cidades mais famosas da China. Lá, um homem idoso conta a Yeyu a história de como um vilão impiedoso conhecido como Jin Tian, ele enviou 18 membros de uma única família com suas impressionantes habilidades manuais. Um grupo de jovens, juntamente com o terceiro mestre Huang, está ouvindo a história com grande atenção. Huang fica realmente impressionado com a história, então ele dá algum dinheiro ao homem idoso. Os jovens e amigos de infância, Zhao Xin Hu, Bang Min, Shen Wen e sua irmã Chongar, admiram Huang por sua generosidade e deixam o local, visivelmente gratos pela história magnífica que o velho conta. Então, logo em seguida, os quatro amigos estão brincando juntos em um campo aberto e discutindo sobre a crueldade de Jin Tian. De repente, Zhao se levanta e explica que, se encontrar Jin Tian, usará suas habilidades de punho bagi para finalizar ele instantaneamente. Ao ouvir isso, seus outros amigos fazem piada com ele, já que ele apenas leu sobre os golpes de punho bagi e nunca havia praticado aqueles golpes. Irritado, Zhao se afasta do local, mencionando que precisa praticar mais para aperfeiçoar suas habilidades de luta. Xongar, a irmã de Chen, também vai com ele. Mais tarde, ao cair da noite, quando Zhao e Shen chegam à casa de Bang para celebrar o aniversário de seu pai, presenciam uma cena horrível onde toda a família de Bang é executada. Aterrorizados, Zhao e Shen procuram por Bang ao redor da casa, mas não conseguem encontrá-lo. Depois de um tempo, Zhao se aproxima do pai de Bang, que está dando os últimos suspiros e encontra uma agulha em sua garganta. A pele dele estiva ficando azul como se estivesse apodrecendo ou reagindo a algum tipo de tóxico. Após isso, Zhao volta para o seu quarto. Mestre Li entrega a ele a agulha que encontrou no corpo de seu pai. Seu amigo Li examina a agulha de perto e constata que é uma arma especial de Jin, uma agulha envenenada e negra. Ele também menciona que a agulha é tão venenosa que pode ser fatal a qualquer pessoa em contato dentro de 15 minutos. Zhao então pergunta a Li se ele já viu Jin pessoalmente. Li responde que quem já viu Jin não sobreviveu. Na manhã seguinte, Huang fica sabendo da tragédia de 23 membros da família de Bang. Ele também descobre que o massacre foi realizado pelo próprio Jin. Como esperado, Huang fica chocado ao ouvir isso e expressa o desejo de encontrar o autor daquele massacre. Enquanto isso, os policiais colocam avisos por toda a cidade informando as pessoas que quem fornecer informações sobre o paradeiro de Jin receberá uma recompensa bem generosa do governo. Eles também mencionam que Jin assinou impiedosamente uma família inteira e roubou um item valioso deles. Enquanto isso, Zhao encara o pôster e pensa em se vingar por seu amigo. Mais tarde à noite, o quarto mestre Li e Zhao são atacados por três artistas marciais desconhecidos em seu clube de treinamento. Felizmente, Li e Zhao conseguem se livrar dos ataques e partir para uma contra-ofensiva, obrigando os agressores a recuar. Após isso, os agressores retornam ao seu mestre e o informam sobre o fracasso em finalizar Zhao. O mestre, com cicatriz no rosto, grita com seus homens por falharem no ataque e se recusa a pagar pelos serviços. Ao mesmo tempo, Li conversa com Zhao e o informa que não pode mais ensinar ele, pois seu conhecimento é limitado. Ele entende o desejo de Zhao de aprender a habilidade do punho Bajie, então, tendo isso em mente, sugere que Zhao deixe sua escola e vá para outro professor famoso chamado Xu En. Li acredita que Xu En é um especialista em Bajie e será o melhor professor para Zhao. Ele também deixa claro que Xu En não aceita alunos comuns em sua escola. No dia seguinte, Zhao se despede de seus entes queridos e parte em direção à escola de Xu En. Depois de caminhar por algumas horas, ele finalmente chega ao seu destino e pede a Xu En para aceitar ele como aluno. No entanto, o famoso mestre não lhe dá atenção e diz que não aceita novos alunos. Mas Zhao está tão determinado a aprender as habilidades do punho Bajie que fica fora da escola por dois dias e continua insistindo a cada oportunidade que tem. Sempre que Xu En passa por seu caminho, fica impressionado por ver a paciência e dedicação dele em aprender a habilidade do punho Bajie. Então, finalmente, Xu En pede a Zhao que vá com ele para um lugar isolado nas montanhas. Lá, ele ensina o garoto a fazer tarefas domésticas básicas enquanto examina meticulosamente a honestidade do seu mais novo discípulo. No dia seguinte, Xu En começa a ensinar a ele as habilidades-chave para dominar o punho Bajie. Ele faz com que ele consiga suportar pesos nos antebraços e carregue cargas durante todo o treinamento. Zhao não mostra nenhum sinal de inquietação, o que impressiona o mestre Xu En. Após cerca de seis meses de treinamento rigoroso, Xu En diz a Zhao que ele deve retornar à cidade, pois ouviu dizer que algo aconteceu com seu mestre anterior. Sem perder tempo, Zhao chega à cidade e fica sabendo que seu quarto, mestre Li, faleceu. Além disso, as pessoas lá acreditam que Zhao tem alguma coisa a ver com o falecimento do mestre, pois Li abandonou ele para seguir caminhos diferentes com Xu En. As pessoas também dizem que Zhao está relacionado a Jin Tian. Com medo, Zhao foge da cidade e chega à sua antiga academia, onde, surpreendentemente, encontra a mesma agulha que foi usada contra a família de Bang. Com isso, Zhao tem certeza de que Jin entrou na academia e finalizou seu mestre. Na próxima cena, enquanto perambula pela cidade, Zhao encontra Xongar e ela fica muito feliz em vê-lo. Ela convida Zhao para casa e mostra a ele a condição lamentável de seu irmão Shen. Xongar informa a Zhao que seu irmão se tornou viciado em ópio, sendo capaz de fazer qualquer coisa para conseguir uma dose. Além disso, ela revela que Shen entregou a casa como garantia só para ter ópio. Agora, com a casa nas mãos do traficante para quitar dívidas, eles não têm para onde ir. Tristemente, ela menciona que seu pai não conseguiu lidar com a situação e morreu alguns dias atrás. Ouvindo tudo isso, Zhao consola Xongar e, juntos, eles visitam o túmulo de seu mestre. Zhao presta homenagem ao seu falecido mestre e também diz a Xongar que vingará todos os problemas causados por Jin Tian. Dizendo isso, ele volta para seu mestre atual. Assim que encontra Xu En no local isolado, ele promete trabalhar mais duro e fazer ele se orgulhar. Xu En aumenta então a intensidade de seu treinamento, fazendo o garoto chegar ao seu limite. Após ter aprendido o suficiente, Zhao é deixado sozinho na casa. E na mesa, Xu En deixou uma carta mencionando que ensinou tudo relacionado ao punho bade e agora é a vez de Zhao praticar e dominar a habilidade. Seguindo isso, Zhao fica determinado a encontrar Jin Tian Bao e se vingar por tudo o que ele fez com seu mestre e seus amigos. Na cena seguinte, quando Zhao chega à cidade, ele nota alguns bandidos sequestrando Xongar. Os bandidos também ameaçam Xongar para pagar todo o dinheiro que seu irmão usou para comprar ópio. Zhao intervém no último momento e luta com os bandidos, mas não consegue impedi-los de levar a garota. Ele então entra na casa para dar uma olhada em Shen e fica triste ao encontrar ele deitado no chão. Infelizmente, no mesmo momento, os bandidos retornam e atacam Zhao, que se vê obrigado a lutar contra eles. Mas, felizmente, ele está tão bem treinado que consegue afastar os bandidos, mas não antes de informar que quer falar com o líder do grupo deles. Momentos depois, o líder com cicatriz do grupo de bandidos chega lá. Zhao fica chocado ao descobrir que ele é ninguém menos que seu velho amigo Bang. Bang acusa Zhao de ter inveja de sua riqueza e também de financiar membros de sua família. Zhao nega as acusações, mas Bang revela que viu o manual de Baji de Shao com o homem que atacou sua família. Ele também menciona que Zhao acabou com a vida de Li depois de descobrir seus crimes. Ouvindo isso, Zhao tenta se explicar e mostra a ele a agulha negra que encontrou na academia, mas Bong se recusa a ouvir e parte para cima dele. Os dois começam a lutar. Durante a batalha, Zhao ataca Bang no peito, o que acaba fazendo ele ficar gravemente ferido. Portanto, o líder do bando com cicatriz se retira prometendo que se encontrarão novamente em breve. No dia seguinte, Zhao visita uma loja de penhores antiga nas proximidades e vende alguns itens para arrecadar dinheiro suficiente para pagar os secretadores de Xongar e libertá-la. Na loja de penhores, ele nota um vaso semelhante ao que viu na casa de Bang. Ele tenta colher informações com o dono da loja sobre a pessoa que vendeu aquela peça, mas o proprietário se recusa a responder. Ao retornar para Shen com o dinheiro, Zhao ouve algumas pessoas discutindo sobre a próxima competição de lutas, onde o vencedor receberá 20 dólares como prêmio. Sem perder tempo, Zhao chega à competição de lutas usando um tapa-olho, tentando esconder sua identidade. Apesar disso, o terceiro mestre Huang o reconhece rapidamente, mas prefere ficar calado e aproveitar a batalha. Durante sua primeira rodada, Zhao luta com um guerreiro samurai que sai derrotado depois de algumas rodadas de luta. Após o término da luta, Huang chama Zhao em sua casa e lhe dá 30 dólares como prêmio. Ele também pede a ele que ensine seus alunos a dominar as habilidades do Punho Baji em sua academia. É claro que Zhao recusa, embora educadamente. Para ele, as habilidades aprendidas têm um propósito bem específico e a última coisa que ele quer é espalhar seus segredos letais. Depois, Zhao volta ao local do sequestro e fornece o dinheiro que eles pediram. Mas, desta vez, os sequestradores mencionam que precisam de 50 dólares em vez de 30 para libertar Xongar. Enfurecido, Zhao discute com os sequestradores e luta com outros membros de sua equipe, libertando a garota logo em seguida. Então, os dois amigos destroem o estoque de ópio com fogo para que não possa prejudicar mais jovens. Em seguida, depois de voltar para casa, Xongar sugere que eles saiam pela janela, pois um dos homens com quem ele lutou recentemente já não estava mais vivo. Zhao então carrega Shen nas costas, em direção à floresta, e deixa a cidade junto com Xongar. Juntos, eles chegam ao mesmo lugar onde o mestre Shuang costumava treiná-lo. Depois de acomodar Xongar e Shen no quarto, Zhao sai de casa para o necrotério. Ele examina secretamente o corpo do lutador samurai e encontra a mesma agulha preta em suas costas. Ele também encontra um medalhão que o mestre Shuang pendura em sua cintura. Ele imediatamente visita a loja de penhores e ameaça o dono para contar a verdade sobre a pessoa que lhe vendeu o vaso. Após um pouco de pressão, o dono finalmente revela que a pessoa que lhe vendeu o vaso é ninguém menos que o servo de Huang. No dia seguinte, Zhao conta tudo para seus amigos Shen e Xongar. Os irmãos querem ajudar Zhao, então, quando ele sai para encontrar o mestre Huang, Shen foge para encontrar Bang. Infelizmente, depois de chegar ao local do mestre, ele ouve a conversa de Huang com seu empregado sobre o quanto perdeu no ópio. Huang, então, pede a seus homens para encontrarem Zhao para que possam aprender juntos o estilo de punho Baji. Ele também diz a seus homens para acabar com Zhao se ele não obedecer. Enquanto isso, Shen encontra Bang e pede a ele que acredite em seu amigo. Ele também diz que pode mostrar o real responsável pela eliminação de sua família. Ao mesmo tempo, Zhao confronta Huang e diz a ele que sabe que ele é Jin Tianbao. Huang solta uma gargalhada aterrorizante, confirmando as suspeitas de que ele é, de fato, o próprio Jin. Ele então começa a atacar Zhao, mas neste momento, Shen e Bang chegam para ajudar seu amigo. Juntos, eles lutam contra Huang, mas o poderoso mestre consegue atingir Bang com uma agulha negra venenosa no pescoço. Com medo, Shen e Zhao carregam Bang nas costas e correm para o posto médico. Mas, infelizmente, seus esforços são inúteis, pois Bang não resistiu à toxina letal que faz a pessoa sucumbir em 15 minutos. Após o sepultamento dele, o grupo volta para a casa na floresta, onde Zhao começa a seguir o manual do Punho Baji e treina muito. Após algumas semanas de treinamento, ele retorna à cidade para ficar de olho em Huang. Um dia, enquanto olha pela janela, ele encontra algo chocante. Huang tira a máscara e se revela ser o quarto mestre Li. Acontece que ele nunca se foi. Estava apenas fingindo ser Huang o tempo todo. O corpo encontrado anteriormente era, na verdade, o de Huang. Enquanto isso, Li também nota Zhao espiando pelo buraco da janela e atira uma agulha nele. Felizmente, Zhao consegue se livrar do ataque a tempo. Após isso, Li sai de seu quarto e diz a Zhao que Jin Tianbao é apenas um personagem que criaram quando ele, Huang e o pai de Bang atacaram uma família muito influente e extremamente rica. Ele menciona que mesmo depois de obter muita riqueza, ele ainda não está satisfeito porque Huang e o pai de Bang alcançaram um nível mais alto em comparação com ele. Li admite que sentiu ciúmes do sucesso de seus amigos e, então, eliminou um por um. Assim que termina de dizer isso, ele também ataca Zhao. No entanto, desta vez, Zhao usa suas técnicas especiais do punho Baji e derrota Li facilmente. Mas em vez de matar seu ex-mestre, ele prefere deixar a justiça tomar conta disso. Então ele entrega Li para a polícia. Na última cena, Shen e Chong-Gar se aproximam de Zhao e perguntam sobre sua situação. Zhao diz a eles que encontrou o culpado e quase finalizou o filho da mãe. Ao mesmo tempo, a polícia também chega lá. Depois de capturar Li, Zhao se aproxima de seu ex-mestre e expressa sua gratidão por ele. Antes de ser levado embora, Li entrega o manual do punho Baji a Zhao e diz a ele que quer vê-lo se tornar um grande mestre também. O filme termina com o mesmo velho do início do filme, narrando a história e contando como Zhao se tornou um lendário mestre do punho Baji. Esse foi o recap do filme de 2020 chamado The Master of Baji. Espero que tenham gostado. Curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.